como eu sempre digo eu vejo deus em cada detalhe coloca nos comentários o nome disso daqui porque hoje o pessoal pediu muito no meu instagram eu tô trazendo esse vídeo mas antes eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas e além disso você se inscrever nesse canal manda esse like porque ele é lindo como encher as suas plantas de flores no caso de frutíferas ornamentais temperos e é isso que eu vou mostrar para você agora gente tamanho não é documento quatro pés de pimentões num vaso de três litros tamanho de uma garrafa pet todos eles produzindo eu coloquei algo que deu tanta flor neles mas tanta porque no único pé eu tenho um dois três quatro 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 cinco seis e no copézinho sem espaço em não tem espaço aqui não para eu vou te explicar o que que aconteceu há um tempo atrás um senhor me deu uma dica que ele pega as cinzas eu posso dizer não é cinza é cinzas mas são só de folhas que cai no quintal dele ele queima é faz as cinzas só de folhas ele coloca em suas frutíferas em suas plantas ele falou que é tantas flores que eu fui testar e realmente eu nunca tive esse resultado no espaço tão pequeno produziu tanta flor gente veio tanto pimentão que parece uma coisa essa jardineira caiu de um metro de altura e então os meus dois pezinhos quebraram estavam cheios de pimentões mais do que esses daqui aqui tava cheio porque produziu muita flor devido a esse adubo mas quebrou mas a natureza de deus é algo divino ela começa a brotar e vai seguir em frente eu coloquei isso daqui eu tô passando pra você teve o meu pé de milho no começo que coisa mais linda e você deve colocar posso dizer uma vez por mês no ladinho de cada planta que você tem aí pessoal bota aqui ó do lado vai fazendo um por um fonte de fósforo e potássio puro que vai atingir diretamente na floração de qualquer planta que você tem em casa e principalmente a horticultura que é algo maravilhoso algo incrível onde você vai ter muito sucesso e as ornamentais vai ativar a floração dela você sabe o resultado é extraordinário se você gostou da técnica você deve pegar as folhas secas fazer um pouco de cinza com elas só com as folhas essa dica que eu recebi de um grande amigo meu ele coloca nas suas frutíferas que ficam top e agora você coloca aí na sua planta que vai dar um resultado maravilhoso sempre coloco cinzas de lenha é que eu ganho alguns amigos me dão agora cinzas só de folha o resultado aqui foi sensacional nunca tive esse resultado e tô compartilhando com você agora compartilha com o máximo de gente esses vídeos facebook e whatsapp e também vem se inscrever nesse canal e obrigado por estar aqui e aí coloca essa terapia vai ser uma benção na sua casa na vida da sua família e fora que é uma terapia que você vai ter uma paz incrível